O que é o Brasil? Faz o toque para o Edmundo, bateu de virada, fica muito bem colocado ali nesse grupo 6, está marcado o impedimento, vale aí recuando essa bola até o Edu Brito, tranquilidade aí para o goleiro Carlos Miguel, vai para o capital, o árbitro autorizou, vai o Davi, bateu direto e o Carlos Miguel espalmou, descida em velocidade, gente revendo a boa cobrança do Davi, Carlos Miguel saindo para o jogo aqui com o ali, bola fraquinha que o Conga pegou, fez a reposição, e já está chegando lá no goleiro do Internacional, o Carlos Miguel, Leandro Cordova, Moreno, Guari, já vai ser apertado ali pelo Cosme, vai chegando no goleirão, bola, está acompanhando tudo de pertinho ali, viu a volta dos dois times, são as mesmas equipes, Matheus, nenhuma alteração? Mesmas equipes, Moreno, eu conversei aqui com o Fábio Matias, ele pediu a mesma postura, reclamou bastante do gol no lado. Boa jogada individual, passando bem, o Wallace tocou para o meio, no chute no campo, jogadaça do Wallace, girou, tocou para o começo do segundo tempo, o Cap 9 e o Interporto em 2012, perderam para o Internacional por 3 a 0, e agora olha aí, pela primeira vez um time do Tocantins faz um gol no Internacional na Copinha, escorada pelo Vinícius, e lá vem o Capital de novo, mas a bola foi praticamente recuada, a bola, ali para o Carlos Miguel, rápido armado, o jogador do Internacional, e vem o Edmundo para arriscar o chute, Carlos Miguel! Chegada perigosíssima agora do Capital, chute forte do Edmundo, elétrico, o técnico do Capital. Vem aí a maior cobertura dos estaduais no canal Premier, assine já! O Inter vai se preparando para o gauchão, estreia dia 17, é dia 18, perdão, contra o Vera Nova. Tem o Lucas, lançou para a área, bola perigosa, tentativa do chute, sobrou no Paulo, e o chute foi fraquinho em cima do Carlos Miguel. Aí o Pedro, vai a linha de fundo, consegue fazer o cruzamento, a bola chega no Lázaro, ajeitou, de pé esquerdo, Carlos Miguel faz a sua primeira defesa. Fux em cima dele, a bola volta pela direita, olha o cruzamento, olha a tentativa do Matheus Storch, tem a sobra do Lázaro, bateu para o gol, defendeu! Jogada pela direita do Hugo, primeira defesa perfeita do Carlos Miguel, e a segunda, e a segunda, brilhou de novo o goleiro, Vilaron! A última vez que o Internacional foi campeão, o técnico era o Guto Ferreira, Lúcio, campeão do mundo para a seleção brasileira, jogava nesse time. Dentre outros jogadores, o Odair Helman, que é o atual comandante do Internacional, foi campeão da Copa São Paulo em 98, portanto, tem uma importância toda especial a Copa São. A bola vem atrás, não chegou legal no Alan. Aí o Carlos Miguel, ele com o Roberto. Aí o Leandro, joga até o goleiro Miguel. E a posse de bola do time do Boa Vista, o lançamento do Caio, joga na área, proteção ali do Carlos Miguel. E a posição do goleiro, Ari. Toca de cabeça do Hugo, fica de graça para o Carlos Miguel. O lançamento do Brenner, passou por ele. Vimos a marca dos três minutos. Subiu o Roberto, com o meio da Rio, o Matheus Storch. Fica a bola para o goleiro Miguel. Melhor para o Storch, já partiu, veio para o jogo. Camisa sete Storch, faz o passe à frente. Tocou na cabeça do Roberto, fica a faixa para o Carlos Miguel. Sentiu o Leandro Córdoba, hein? Sentiu o Córdoba. Alisson recebeu, pé direito, bateu para o gol. O Carlos Miguel faz a defesa. E agora o Internacional vem para as trocas. Sérgio Matheus, vamos, Matheus Cordeiro. Vários Matheus. Sim. Olha a bola. Vai lá em cima, fica fácil demais. Para o Carlos Miguel, é grandalhão, tem dois métodos e dois, faz a defesa. O Internacional está na frente, vai liderando o Grupo 6 da Copa São Paulo. O primeiro jogo aqui, Oswaldo Cruz de capital, 0 a 0. Lançamento aqui na esquerda, não chega legal. O único pé de pênalti, vem para a sequência o time do Boa Vista. O cruzamento do Matheus Cordeiro, vai lá em cima o Carlos Miguel, fica com ela. Já. Faz a jogada aqui, o Matheus, vem um chute, a bola. Saiu bem do primeiro, talvez o último lance do Alisson no jogo. Ainda ele fez outra finta, pé direito, na palma, bateu para o gol. O Carlos Miguel faz a defesa. O juizão vai olhando o seu relógio. O juizão vai olhando o seu relógio.